Parece que tudo está mareado Até hoje eu não estou vivo cansado Já passa o tempo de eu Não estou vivo e trancado Mas por que? Nunca sabe não O amor aqui no sol está fichado Olha Deus E cada dia da minha vida Vem tá mole atrás de meus sonhos O amor que a tua vida está trazendo A mim quer que você me adornou A mim tá a perguntar por que? Irá de já também Até hoje a mim catenara para a minha mãe E forte que você acostumou A mim de lado para o amanhã da glória Vira até de noite e na farão Volta pra casa, morre e morre A minha mãe e com meus irmãos Pouco domina aqui até na tigela Para todos nós Da minha coração e catenaria mais Para aguentar que é a situação Até hoje a memória junto com a minha mãe Até então a mim tá dormindo ao quarto Com meus irmãos A mim quer mudar a situação Mãe Tudo está me caleando Mãe que luta com vida Pode ter nem outra condição Mãe Tudo está me trancado Mãe Mãe E esse que é sonho, os caminhos tem papão Olha mãe, olha mãe Moringa tem dinheiro, nem caro casa para eu Daniel cursou a minta sempre que ela morde mãe Agardeceu tudo, ora para lição de vida Capão e paga uma gucusa de valor, entrega Ele que nasce nele, se faz de volta Hoje está ali, mãe Ele que cresce nele Ao lado de boba, de sombra, de dia, mimi Hoje o sofrimento de minha mãe Nada foi o tempo cheio, separado com minha mãe A mim que muda essa situação Tudo está mareado Mônica, puta, convida para ter outra condição Tudo está trancado A mim que perde esperança, não Sabe, penta, tiga, dias, não, vitória Ele é Juventudita vive, má Caos tamo Caos tamo Caos tamo Juventudita vive, má Nunca perdi esperança, não Tchau, 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 tchau Obrigado.